Eu te ligo assim que eu chegar em São Paulo Um abraço, tchau Quem era? O Diogo Hum, como é que vão as coisas? Maravilha, vamos começar a filmar assim que a gente chegar em São Paulo Hum, ok Bom, eu vou pegar minha máquina Então me presta o celular? Obrigada Ai meu Deus, onde é que se meteu a sério? Alô, é Mãe? Débora, minha filha, tudo bem? Como vão as coisas? Não podiam estar piores, mãe Você não imagina quem a gente encontrou, a Júlia Eu não acredito, eu não acredito Com certeza ela descobriu que vocês estavam aí E resolveu atrapalhar a sua lua de mel Pior de tudo é que o Alberto foi atrás dela Olha, minha filha, me escuta Você tem que manter a calma, entendeu? Porque o que essa menina quer é isso Mas não se preocupe Você já ganhou essa parada O Alberto já é seu marido Não se esqueça disso, Débora Eu sei, mãe Agora você vai ter que ser muito inteligente E calma, muita calma Para não botar os pés pelas mãos Não se preocupe, mãe A Júlia não vai conseguir separar o Alberto de mim Ah, que rico passeio Nós desejamos, não? Vamos preparar tudo para os turistas Ah, que louco Depara de reclamar Ah, estou com hambre Você vai ter que esperar Tanto de calça não faz milagro Ah, é? Eu estou preparando uma calderada E meu marido vai amar Ah, pode deixar que te ajude, amor Não, não é necessário Está quase pronto Ah, tá, vamos comer Você tem certeza É isso mesmo que você quer? É, Geraldo Eu acho que eu tomei a decisão certa A minha relação com o Jorge acabou E é definitivo Eu quero me divorciar Eu sei que é um momento muito difícil Mas você pode contar comigo Eu te amo, Fernanda E aí, Geraldo Mercúrio Quantas vezes eu vou ter que te dizer Para não vir aqui sem antes avisar Nem aqui, nem na delegacia Por quê? Está esperando alguém, é? E se estivesse? Ah, eu posso não gostar Ai, meu filho Mas você vai ter que crescer muito ainda Para exigir exclusividade Fala logo o que você quer Vem te avisar que a mercadoria chega hoje Quero saber se você está mesmo dentro do esquema Por que não? Eu sabia Espera, espera Mas antes eu tenho duas condições Condições? É Você sabe o que significa essa palavra, não? O que que é? Está me tirando de boa, hein, Geraldo? Não, digamos que você não prima Pelo seu desenvolvimento cultural Ah E qual é a condição? Condições No plural, meu querido A primeira é que eu quero o endereço do depósito Onde estão as mercadorias E? A segunda É que Eu quero conhecer o seu chefe Samurai Eu já disse para a senhora Que eu não me arrependo De sentir o que eu sinto pela Júlia Eu arrependo sim De não ter conseguido me conter De ter seguido os meus impulsos Eu devia ter sido mais prudente E eu não quis uma agora, Júlia O que eu mais gostaria agora É que ela me perdoasse Eu não consigo esquecer A burrice que eu fiz Você devia ter pensado nisso Antes de fazer a Júlia sofrer Ela foi para a Serra da Estrela Oh meu Deus, eu não acredito A Débora e o Alberto estão lá Tomara que ela não se encontre com eles Você ainda não me disse Se aceita ou não as minhas condições Como é que você sabe Que o Samurai é meu chefe? Olha, eu trabalho numa delegacia lá É uma central de informações Ah, e eu posso saber o que você quer falar com o Samurai? Isso não é problema seu Eu já te disse que eu tenho os meus próprios negócios Talvez eu queira fazer um negócio com seu chefe Tô gostando nada dessa história Então, é pegar ou largar? Vamos fazer negócio ou não? Tu nem pensa em me passar pra trás, tá? Solta o meu braço Ok Tudo bem Eu faço o que você quer E eu acordei sem saber Se era um sonho Você ainda tá chateado comigo, Alberto? Vamos esquecer o que aconteceu, tá bom? Mas então o que foi? Foi nada, Débora Eu não gosto desse clima, Alberto A gente tá em Lua de Mel Eu queria te ver feliz Então tá Então vamos dançar, vem Daqui a pouco Após Pequena Travessa Um plano é posto em prática Eu tô grávida Eu tenho um filho do Rodrigo Você é uma cobra de nossa Mas não vai obrigar o seu filho de casar com você Não perca Mar e Sol E em seguida Assista Maria do Bairro Ele conseguiu Qual é o seu limite? Nescal Serial Energia pra superar limites Será que você consegue montar o super quebra-cabeças da Era do Gelo 4? Um deles vem grátis nas embalagens promocionais de Nescal Serial Quer saber como ter seu carro novo pagando menos de 10 reais por dia? Então pare tudo que você está fazendo e aproveite a promoção Chevrolet é fácil Eis a fazer o que você tem safar em Wallet E aí Algum que está fazendo e